Os parlamentares jaraguaenses apreciaram uma indicação solicitando ao Serviço Autônomo Municipal de Água Esgoto, o Samai, a instalação de um reservatório de água no loteamento Guilherme Menegote, abrangendo os bairros Chico de Paulo e Tifa Martins. A medida visa atender as necessidades dos moradores das áreas mais elevadas do loteamento, que vem enfrentando frequentemente interrupções no fornecimento de água, especialmente na região do Pico do Morro. O problema tem sido atribuído a falhas nas bombas de água e ao aumento expressivo no consumo, que tem sobrecarregado o sistema de abastecimento existente na região. De acordo com a justificativa apresentada, a situação tende a se agravar com a expansão urbana, uma vez que novas residências estão sendo construídas e novas áreas de loteamento estão sendo abertas. Para o autor da matéria, a instalação do reservatório é considerada essencial para regularizar o abastecimento e garantir que as famílias locais não continuem sofrendo com a falta de água.